Olha só, aí se tu for para o Egito e tu ver as ruínas lá, né, onde eu vou? Olha onde é que tá as coisas do Egito, que não tá mais lá, tá tudo em ruína. Olha onde veio parar. Isso é de verdade, isso não é réplica não. São as coisas de verdade mesmo, cara. Olha isso. Olha. Eu vou lá no Egito também. Duvida? Olha isso aqui. Olha as colunas, gente, eles trouxeram as colunas. Olha só isso aqui. Caraca, olha esse mural. Olha esse muro que eu vou mostrar. Olha essa parede. Eu tô me sentindo lá, já. Aí, o ser humano. Ele controla tudo o que ele quer. Eu tô dando imaginação. Os que souberam usar. Olha só. Relíquias. Nossa Senhora. Olha isso aqui. Muito legal. Vou botar uma foto disso aqui. Olha o que ele lá de trás. Começando a achar, o ser humano é bem ladrão, né? Imagina, isso aqui tudo é parede de templo, de prédios antigos que a gente vê nas fotos, tudo destruído já. Alguém destruiu. E como é que vão parar intactos em outro lugar? Alguém tirou. Um roubou do outro. Aí as guerras, né, eles destroem, depois eles pegam. Mas daqui é Raptor. Aqui é só fazer de conta esse ali. Mas os outros é de verdade, pô. Olha a coisa linda. Olha isso aqui. Olha só. Acho que o lugar que mais tem peças egípcias é aqui. Só não deve ter mais do que lá mesmo, né? Hum, cheiro de comida. Olha só isso. Olha só isso. Paredes inteiras. Olha os detalhes. Muito legal, né? Acho que a gente já que veio isso. Apertura à Síria. Tudo, tudo, tudo. Olha. Seiscentos anos antes de Cristo. Seiscentos anos antes de Cristo. Olha os cavalos. Olha os cavalos. Olha os cavalos. Que lindos. seiscentos anos antes de Cristo. Olha os cavalos. da vida. Eu tenho até uma foto aqui.